BOVEZOOM Os passageiros sobem e descem pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade A mamãe, a cão neném, a cão neném, a cão neném A mamãe, a cão neném, pela cidade A roda do ônibus, oi, 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 oi A roda do ônibus, oi, 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 pela cidade A buzina bi-bi-bi, bi-bi-bi, bi-bi-bi A buzina bi-bi-bi, pela cidade Os passageiros rupi, rupi, rupi Os passageiros rupi, pela cidade O bebê no ônibus, pua, 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 pua O bebê no ônibus, pua, 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 pela cidade A mamãe A mamãe Pela cidade Todos ônibus vão felizes, vão felizes, vão felizes Todos ônibus vão felizes, pela cidade